Quanto custa tomar café da manhã com o bufê liberado de frente para o mar em Fortaleza? Viemos conhecer o Aqua Bistrô, que fica aqui na Avenida Beira Mar 4260. Anexo ao Hotel Golden Fortaleza. Assim que você chega, já dá de cara com esse bufêzão para escolher o que quiser. Tem queijo coalho assado, tapioca, omelete, pão, queijo, presunto, frutas, cuscuz e várias outras opções. A tapioca, omelete e queijo coalho assado você precisa pedir ao garçom para preparar. Mas vem rapidinho. Agora vamos aos trabalhos com esse caputino cremoso e minha tapioquinha de leite. Minha gente, é que pode comer à vontade, só não vale estragar. O valor do café da manhã aos sábados e domingos é de R$ 46,00 por pessoa. Mas com o aplicativo Prime Gourmet, compra um e ganha outro. Simples e sem burocracia. Isso mesmo, paguei o meio e o da Priscila saiu sem custo. Basta você baixar o app Prime Gourmet de graça, fazer a assinatura, o que custa R$ 200,00. Mas com o meu cupom VIGILIO10 sai por R$ 190,00. Aí é só aproveitar todas as ofertas. Meu povo, vale tão a pena que a gente visita um ou dois restaurantes e a conta já se paga. É muito vantajoso.